MEGA SPACE Eu falei assim, vamos encher isso aqui de Opala E chamei uns amigos Trouxe outro carro em meu de rua também E tamo ai Aqui, você prefere andar no de rua ou no outro? Na rua ou no de rua? Na rua ou no de rua? Não cara, eu prefiro sempre andar no outro Se eu pudesse ir na rua, se eu pudesse ir na pista Se eu pudesse ir no banco, no supercarlo Um pouco mais de motor né? Um pouquinho, pouquinha coisa O Padeiro é um dos recordistas da pista aqui do Mega Space Que a gente tem aqui ó Vem cá, pegou mesmo bichão Agora eu acabei de batizar o cara A gente tava conversando aqui o seguinte Alexandre Que na realidade, você tinha uma Opala Verde, não tinha? Tinha 78? 79, Comodoro 79 E esse que ano? Esse é um 74 Silvio Santos 6? 6, a mecânica toda do outro Motor, carro, diferencial, veio tudo pra esse Aí eu vendi o carro e levei um ano e meio Pra fazer esse, zerado É uma paixão né? É uma paixão Mas é original ou tem alguma coisinha mexida aí? Não, tem, tem Já tem cabeçote feito, Paulo Faria Tem um comandinho 278, uma verbinha 44 e mais e por aí vai embora Davi me ajuda aqui Imita ele aqui agora, imita ele O que? Não meu querido, que isso? Vamos lá não Alguém que me imita, eu acho legal Pode imitar, mano No cavalo de pau Me imita aí, vai lá Agora com você, Mauri Agora aqui eu tô na categoria Street Tração traseira, tô alinhando a saída dos boxes Bacana, bacana, eu acho legal Davi, o seu ali é que ano? 7 e meia, 7 e meia Tem o que? 6 ou 4? 6 cilindros, 6 cilindros Motorzão do Clebinho Tá, agora aqui, original ou o que que tem no motor? É, o motor é, é, tem comando, cabeçote, descarga, Weber, tem tudo Weber é o que ali, 40 ou 44? Weber é 44 Cabeçote, Paulo Faria A água não, né? Como assim? A água que era pra pôr no carro, você pôs no radiador Ele tá muito tempo parado, cara, tá imundo, tem que lavar ele direitinho A galera tira o carro de dentro da garagem, vem direto pra cá Então vamo lá Celso, pente fina aí, vamo gravar os meninos Vamo lá, vamo mostrando o carro aqui dos cavaladas Olha aí ó, todo mundo aqui posicionado aqui Olha, queria dar um toque pra você que tá aí, que de repente tem também Chevette, Fusca, enfim, o carro que você tiver, não interessa qual Maverick, Clube do V8 Venha pra cá, reúna a turma, traga pra cá e venha participar com a gente aqui da Megaquinta É o grande barato, isso aqui é bacana, os carros aqui, né? E a turma batendo papo, batendo a resenha Encontrei até Ney, que me imita aqui, bicho, tá bom Tá bom demais, eu volto já! Tchau! 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 Tchau!